Olá, muito boa tarde! Estamos chegando com a Copa América de Futsal. Mais do que apenas a Copa América, classificatória para o Mundial do Uzbequistão. E o Brasil já está classificado. Daqui a pouquinho a disputa é pela primeira posição do grupo contra a Argentina. Um super clássico para você! Brasil e Argentina! Argentina e Brasil. Estou aqui com o Marcelo Rodrigues. É um clássico que cresceu muito. Durante todos esses anos, a gente chamava muito de clássico por conta do futebol. Mas virou clássico mesmo no futsal. Principalmente depois que a Argentina eliminou a gente de Copa do Mundo. Ganhou Copa do Mundo. Ficou grandona a Argentina. Então é clássico por conta do futsal. Daqui a pouquinho Brasil e Argentina. É a última rodada da fase de grupos da Copa América. Brasil e Argentina. Uma seleção apenas vai terminar com a primeira colocação. Se terminar empatado o jogo, Brasil sai na frente, fica na frente no grupo. Brasil e Argentina. Argentina também já está na Copa. Brandi, o goleiro... O Starna e Corso, Claudino e Vaporaki. O Brandi com a número 11. O técnico é o Luco Wicks. Escalação de cima para baixo. Jogadores à disposição no banco de reservas. Destaque para o Christian Borruto com a número 9. Jogador de Copa. Jogador de Copa do Mundo é um campeão mundial com a seleção da Argentina. E a equipe do Brasil vai pintar na sua tela. O goleiro é o Guita com a número 1. Marlon 4. O Nunes e o Diego Zalas. E o Rafa, Rafa Santos. Com a número 13 no comando ali no pivô. O técnico é o Marquinho Xavier. Esse é o quarteto inicial da seleção brasileira. Jogadores à disposição no banco para futuras formações. Destaque para Leandro Lino. Número 6. Jogador do Sorocaba. Crack da Liga Nacional de Futsal. Participe da nossa transmissão. Bota na rede social. Que tem jogão. E a bola está rolando. O Brasil é suco de entretenimento na sua tela. Super clássico. Copa América. Mas é sempre um campeonato à parte. Brasil e Argentina. Chamando o Diego. Aí o Nunes. Ele vai para dentro. Deixou na saudade. Perna direita. Não está calibrada nesse início de jogo. Passe do Marlon. Balançou o corpo o Diego. Trava. A marcação do Corso. Voltou na frente o Diego. Grande jogada. Saiu o goleiro. Completou de cabeça. O Brandi. Autorizado. Correu para a bola. Diego. Perna direita. Fez o passe no Diego Nunes. Pernes. Queda ali balançando. Abriu para bater. Brunhou. Carimba na marcação. Vai para fora. Passamos dos cinco minutos do primeiro tempo. Final de semana tem mais. Aliás, final de semana tem a decisão da Copa América. Olha o chute para o gol. Na trave do Boruto. Esse incomoda faz tempo. Boruto acerta a trave do Brasil. Mas faltou comunicação ali do Guita com a marcação, né? O Brasil também já trocando. Fazendo as suas alterações. Entrando com a número 12 na seleção brasileira. O Arthur. E a Argentina desce com perigo de novo. Chute para fora do Rosa. Um trabalho fantástico. De uma seleção que virou grande. No futsal não era grande. A Argentina virou seleção grande. Aí o Rafa. Recuando para o Guita. Jogada vem pelo alto. Arthur matou na caixa. Bate para o gol. O Starza defendeu. O Arsênio. Buscou o Rafa lá na segunda trave. Não achou. Essa bola longa pode ser um grande caminho para o Brasil, né? O Brasil retoma a posse de bola. Quadra de ataque. Pito. O melhor do mundo em quadra. Já se livrou do primeiro. Tabelinho. Olha o Pito. Joga muito. Está aí o camisa 10 do Brasil. Esse é o Guita. Arrumou. Vem chute para o gol. Voa para defender o goleiro. Defesaça do Starna. A arbitragem está parando o jogo. Pegando bola contra o Brasil. Olha a defesaça do Starna. O Guita sentou a perna direita. E o goleiro estava ligado. O Pito pegou a sobra. O Guita solta. Ele já pegou na Copa América, né? Está com um chute calibrado, Guita. Maria Gabriela curtindo em Santana de Matos, no Rio Grande do Norte. O Brasil inteiro curtindo o futsal. Essa tarde de quarta-feira. Olha o Arthur. Que matada linda. Rolou. Chuta para o golpito. Prensado. Ela volta para o Valério. Valério vai para dentro. Canha a tia. Marlon lá dentro. Gol do Braz. Do Braz, do Braz, do Braz, do Braz, do Brasil. E a do Marlon. Primeiro no susto, ele perdeu. Aí depois foi só empurrar para a caixinha. O Brasil faz 1x0 no Clássico. O Brasil sai na frente contra a Argentina. Balaço do Valério. Perna direita do Marlon. Brasil 1x0. Argentina a 0. Vários ângulos para você. Marlon. Mais uma. Pimba. Assina. Assina que o gol é seu. Marcelo Rodrigues. O Brasil rodou bem a bola. Conseguiu uma ótima jogada pelo lado esquerdo com o Felipe Valério. No mano a mano. Conseguiu ir no fundo e finalizar. E aí, no tempo certo, o Marlon estava lá para empurrar para o gol. Ótimo para o Brasil. Forte para caramba. Daqui a pouco está de volta. O Brasil que já garantiu vaga no Mundial. Balaço cruzado. Fora a bola. Marcos Silva de Tabaté. Marcelo quer saber o seguinte. Os favoritos para o Mundial em 3. Tem que estudar o mundo todo. Os caras jogam muita bola. Bola recuada. Domina a seleção da Argentina. O time do Brasil aperta a saída de bola. A entrega para o Borruto. Na canhota. Ele pinta na quadra ofensiva. Chama a pivô. Se apresenta. Borruto. Bate para o gol lá dentro. Gol. Da Argentina. Estou falando. Esse cara é chato contra o Brasil. Borruto. Bateu no cantinho do Guita. Empata o jogo. Argentina. Um para o Brasil. Um para a Argentina. Borruto número 9. Bonito gol dos irmãos. Assina Borruto. Assina que o gol é seu. Empatou Marcelo. Empatou. É um momento bom do Brasil. Mas a Argentina é sempre chata. E o Borruto é um jogadoraço. Vamos lá. E vem de novo o Borruto. Tocou. Vem o gol. Minha nossa senhora. Perde um gol incrível. O Tripodi. Que isso, cara. Deu um apagão no Brasil. Quase, quase a Argentina vira o jogo. De novo. Fica pedindo toque de mão. Parou. Arbitragem vai dar o quê? Está dando pênalti para a Argentina. Do nada o jogo mudou. Ele deu toque de mão e foi, né? Pênalti para a Argentina. A bola tocou no Diego Nunes ali. Tocou no braço dele. Pênalti para a Argentina. Ainda recebe cartão amarelo. Pênalti para o Vasili. Roncalho vai pegar. Pega aí, meu goleiro. Atenção, Brasil. A Argentina em segundos pode virar o jogo. Esse é o futsal, né? Tudo pode acontecer. Vai para a bola o Vasili. Autorizado. Correu. Vasili pegou. Roncalho. Entrou para isso. Fez o dele. Paredão. Roncalho defende o pênalti. Sensacional. O jogo segue empatado. Mas a Argentina gostando da parada. É um campeonato à parte esse Brasil e a Argentina. A bola o Diego. Guita. 4 minutos para terminar o primeiro tempo no intervalo. Muitas informações. Vamos mostrar como foi o bronze da Ana Marcela no Mundial de Esportes Aquáticos. Olha o chutaço para o gol. Desvio. Ela sai pela linha de fundo. Escanteio pelo lado direito. Vai para a bola o Marcênio. Bem na cavada. Levantou do outro lado. Era para o Arthur. Apenas escora. E o goleiro Starla defende. Arrisca de longe. Vai brincando. Bola do Marcênio. Recolheu o Pito. Aí o Pito. Chama para o X1. Vai, Pito. Vai. Vai dar uma caneta nele, Pito. Pito fez o passe para o Arthur. Balaço. Pegou o Starza. Autoriza o árbitro. Correu para a bola o Marcênio. Jogada ensaiada. Arthur bateu para o gol. O Starza defendeu. E aí na sequência a falta em cima do Taborda. E o Brasil chega a quinta falta coletiva. O Brasil acaba estourando o número de faltas. Falta do Arthur em cima do Taborda. Se a Ariane gostou não. Vem a Argentina. Para fora o chute. Ruim do Corzo. Luco Wicks põe a mão na cabeça. Lamenta a chance da virada. É escanteio a Argentina. Deu de bico batendo a marcação. Batendo o Pito. E a novo lateral para a Argentina. Deu de bico de novo. Era para o Boruto. Está dando um apagão aí de vez em quando na seleção brasileira. Principalmente na bola parada. Chegando para o Marlon. E o Marcênio pedindo. Entrega na lá pelo lado direito. O Arthur gira. Já chama a joga para o Pito na canhatinha. Ele vai para dentro. Ele vai para dentro do Boruto. Pito. É o quinteto dele para o segundo tempo. Ele pede, pelo amor de Deus, aqui. Para esse quarteto começar o segundo tempo. Vai terminar o primeiro tempo. Dez segundos. Um para o Brasil. Um para a Argentina. Esse é o Marcênio. Vai embora. Marcênio. Quadra de ataque. Tocou para o Marlon. Passe não foi bom para o Pito. Pito pega a roda. Escorrega. Termina. O primeiro tempo. Salvo pelo gongo. Cronômetro zerado. O Marlon fez um a zero para o Brasil. E o Boruto empatou o jogo. Tudo igual. Esse é o Brasil e a Argentina importante. Quem vencer fica com a primeira posição do grupo. O empate dá a primeira posição para a seleção brasileira. E no sábado, a final da Copa América pode pintar o Brasil e a Argentina de novo. Diego. Toca no travessão depois do desvio do Taborda. Quase, quase o Brasil marca o segundo. Jogadaça do Diego. Aí o Pito fez a proteção do pivô. O balaço do Pito. Aí o Basile para a cobrança. Bate para o gol. Direto não vale. Era o lance em dois toques, né? E aí ele chutou para o gol. Não valeu. Não tocou em ninguém. Olha o Pito. Jogada individual. Dois em cima. Lateral para a seleção brasileira. Guita. Ajeitou. Olha o Guita. Bate para o gol. E a posição para a Argentina. Técnico da Argentina. Era a bola. Jaiu Guita. Chamou. Pisou. Boa jogada. Chute para o gol lá dentro. Valério. Gol. Do Braza. Do Braza. Do Brasil. Felipe Valério. Boa trama. Boa trama do Brasil. Bola onde? Pivô. Pivô faz o que? Rola. Quem chega batendo? Valério. Rafa Santos ajeitou com carinho. Faz e me abraça, Valério. O Brasil está na frente. E agora Brasil 2. Argentina 1. Felipe Valério assina que o gol é seu. Marcelo. Bela jogada de pivô. A gente pedia com o Rocha, né? Mas o Rafa estava lá também. Bola de profundidade. A Argentina sobe a marcação. Então essa bola tem que ser de profundidade. Olha lá. Gol do Brasil. Rafa. Gol do Brasil. De novo o lance. Felipe Valério devolveu. Foi contra. Flores. 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 Nem tudo são flores. O Marcelo Rodrigues. Gol contra da Argentina. E de novo uma bola de profundidade. Vai sempre confundir. A gente falou no primeiro tempo. Contra a Argentina. Contra o Marrocos. A gente falou desse jogo. Tomou várias e várias bolas nas costas assim. Eles têm um pouco mais de dificuldade. Porque eles sobem a marcação. Então essa bola tem que ser de pivô. O jogo tem que ser de profundidade. Vaporá que atrasa. Transfere o jogo para o Galdino. Aí o Claudino no X1. Chamou. Claudino. Bote para o gol. Boa defesa do Guita. Avisperta o goleiro da seleção brasileira. Roda e roda bonito o Rafa. Entrou bem demais no jogo o Rafa Santos. Agitou. Agitou legal o time brasileiro. Aí, olha lá. Já está o pivôzão no fundo. Olha aqui. É isso que ele quer. Basile trabalhando pelo lado direito e o pivô no fundo. Goleiro linha da Argentina. Vamos ver o que tem para apresentar aí. Salva a defesa. Tira o Arthur. Gol aberto. E o Arthur é bom nisso, hein? De longe ele acerta. Ele pede para o time adiantar para evitar a entrada do goleiro linha. Primeira jogada de goleiro linha da Argentina. Chute do Basile. Fala chegando no pivô. Rodo. Rafa. Olha como a jogada de pivô está funcionando. A marcação subiu. 5,41 para finalizada. Realmente a geração não é nossa, né? E o reloginho é deles lá. Então eles acertaram ali o relógio. Rafa entrou bem demais no jogo. Ô no povo, hein? Já já vão na galera. Galera que está no sufoco com a seleção brasileira. Aí embora Boruto. Velocidade. Aí para dentro o Boruto tocou. Abriu. Claudino. Levantou Boruto e mendogui. Guita salva. Bela defesa do Guita. Claudino insiste pelo lado direito. O Brasil está entrando na correria argentina. Não pode. Tem que ter calma. Trabalhar essa bola. Aí a bola do Claudino. Levantou para o Boruto. E o Guita voltou a tempo. Pergunta aqui do Carlos Silva se o Sarmiento não está no grupo da Argentina. Tá, tá. É o goleiro titular, inclusive. Deve jogar a final. Está de folga hoje. Está de folga. Clayson Almeida. Brasil 3 a 1. E vem a Argentina de novo. Limpou. Bateu para o gol. Vaporar aqui a defesa do Guita. Gerando contra-ataque para a Celesta. Vem Brasil. Arthur pegou. Largou o Diego. Lá dentro. Gol do Brasil. É do Brasa. É do Brasa. É do Diego. Para marcar mais um. Dá aquela tranquilidade para o finalzinho. Numa arrancada puxada pelo próprio Diego. Rafa Santos toca na direita. Arthur completa. O goleiro pega e o Diego joga para o gol. É o quarto gol da seleção brasileira. É o quarto gol do Brasil. Diagão. Assina que o gol é seu. Chegando no Tripodi. Voltando para ele. Buscava a jogada na segunda trave. Carimba na defesa. Pouco mais de quatro minutos. Novamente com o Basile. Deixou passar o chute do Tabordo. Melhor do Vaporak. Carimbou na defesa. Que tá de novo. Tá pegando até sinal de Wi-Fi o goleiro brasileiro. Mas deu uma bugada aí a última linha da defesa do Brasil. Não pode não. Tá com essa vantagem aí, mas não pode dar mole. O jogo da Argentina arrisca de novo no meio do gol. O Guita defendeu. Ele arrisca de fora. Chegou. Dominou. Rafa perdeu o equilíbrio. A defesa do Guita no chute do Brandi. E depois o Rafa não conseguiu o equilíbrio. Lança difícil, né? Caminhando para trás. Tendo que dominar a bola. Vai, meu garoto. Vai para a bola o Taborda. Tocou para trás. Bate para o gol. Carimba na defesa. Tirou o Marcênio. Pouco mais de um minuto para terminar o jogo. Uma grande vitória da seleção brasileira. Terminando a primeira fase com 100% de aproveitamento. O Guita defendeu. Pinto quase canetou de novo. Olha o Borruto. Olha o Borruto. E é no cantinho de novo. Dessa vez o Guita pegou. Aí o passo do Guita no pivô. Pinto recua. Era para o Rafa. O toque não foi legal. Vem chute para o gol. Carimbou na defesa. Bateu no Pinto. 47 segundos para terminar o jogo. Aí o Borruto. X1. Marcação do Rafa. Rafa Santos. Vem bomba. Bateu para fora. Rola do Rafa Santos recuando. Chegando no Pinto. Saiu o Pinto de novo. Segurou. Conduziu. Trouxe para dentro. E chega no Marcênio. Super vitória do Brasil. Importante vitória da seleção brasileira. Já pensando em mundial. Garante vaga. Mas ganha confiança. Ganha da seleção da Argentina. Seleção da Argentina atual vice-campeã do mundo. Em 16 ganhou o mundial. O Brasil estava tendo dificuldades para ganhar da Argentina. E hoje venceu bem. Marcelo. 4 a 1. Venceu muito bem. Fez um bom segundo tempo. Mais inteligente. E conseguiu uma bela vitória. Já está. Termina o jogo. 4 para o Brasil. 1 para a Argentina. Brasil conquista a vaga para o Mundial. Conquista a vaga para a semifinal da Copa América. Com menos de um ano para a Copa do Mundo do Uzbequistão. Marlon. Felipe Valério. Gol contra do Flores. E o Diego. E o Boruto. Fez o gol da Argentina. No one will go. 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 No one will go.